Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. O lugar aqui onde eu estou hoje está dando um pouquinho de eco, assim, então não me levem a mal, mas é um lugar muito tranquilo, muito sereno e eu escolhi o que eu queria fazer aqui hoje. Então, desconsidere, vai dar um pouquinho de eco aí, eu estou sabendo, mas é porque a sala está bem vazia, com poucos móveis e quase nenhuma pessoa, só eu estou aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu espero que você esteja muito bem, que você tenha passado um domingo maravilhoso, junto com os seus amados, as pessoas que amam você e que você as ama também. Nosso tema de hoje é o maior inimigo das mulheres, você viu aí. Então, mas é claro que não é um vídeo só para mulheres, né? Os homens que amam suas mulheres, os homens que entendem a diferença do papel de um homem e de uma mulher, também vão gostar, claro. E desde já, eu te peço, olha, a plataforma que o YouTube, ele não entrega, ele não mostra o vídeo para todo mundo, mesmo que você seja inscrito, mesmo que você tenha acionado a sinetinha, ele não mostra para todo mundo. Então, faz uma coisa, já deixa o teu like ou o teu dislike, tanto faz. Depois, se você não gostar, você muda, não tem problema. Já põe um comentário também, se você puder, já põe um comentário, né? Você tem condições de fazer isso e vai compartilhando, né? Porque aí você me ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, se é que esse assunto interessa para você. E desde já, eu vou te dizer o seguinte, olha, se você gosta desse tipo de assunto que nós vamos falar aqui, então, na segunda quinzena de setembro, eu vou fazer uma imersão online chamada Encontro com a Vida. E esse assunto aqui, que é o maior inimigo das mulheres, é um pedacinho de um monte, de uma montanha de coisas que eu vou tratar lá. São duas tardes inteiras comigo, imagina, é online. Então, assim como você está me assistindo agora, eu vou estar dentro da sua casa. Você pode estar assistindo do mesmo jeito que você está agora, junto com os seus familiares, junto com o seu cônjuge, e por um ingresso só, todos podem assistir desde que estejam no mesmo lugar. Serão duas tardes, é diferente daqui, olha. Aqui, eu falo com você, você não tem como falar comigo. Lá, não. Lá a gente vai falar, eu falo com você, você fala comigo, dá para a gente interagir. No final do vídeo aqui, eu vou falar novamente. Então, vamos lá. O nosso tema é o maior inimigo das mulheres. Por quê? Porque os árabes dizem que se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo exterior vai poder interferir. Isso quer dizer que, quando eu me refiro a esse maior inimigo das mulheres, eu estou falando algo que anda dentro delas. O mais importante é isso. Porque quando você resolve as coisas dentro de você, então você não tem nada que possa acontecer fora. Então, ouça essa história. Essa história é contada no livro por um dos industriais mais ricos dos Estados Unidos. Ele escreveu o livro dele nos anos 80. Eu vou deixar o nome depois na descrição aqui para você poder pesquisar, para você procurar na internet. Nos anos 80, ele era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, mais bem sucedidos. E ele escreveu essa história que eu vou contar para você. Ele falou que um dia ele e a esposa resolveram passar as férias na antiga cidade onde eles tinham nascido. Eles tinham nascido e se conhecido em uma cidade do interior. Ah, vamos para lá de carro esse ano? Vamos. E aí eles foram de carro. E aí quando eu estava faltando mais ou menos 100 quilômetros para chegar, ele parou para abastecer. E você sabe lá nos Estados Unidos, você já viu em filme como é que é. Ela ficou no carro, abastecendo, e ele entrou na lojinha de conveniência para pagar. Então, quando ele saiu, pagou, saiu, voltou, ela estava conversando com o funcionário do posto, assim, conversando animadamente, rindo e tal. Ele chegou, cumprimentou, entrou. Quando eles voltaram para a estrada, ele falou para ela, é, estava animada a conversa, hein? Ela falou, sim, amor, aquele ali era o fulano de tal, lembra? Nosso amigo do colégio. Ele falou, não, não lembro. O fulano de tal, que morava na rua tal, você não lembra, morava na nossa cidade. Ele falou, eu não me lembro. Como, amor? Como que você não se lembra? Quantas vezes a gente conversou com ele? Ele era filho do fulano. Não, não me lembro. Ela falou, amor, eu namorava com ele antes de conhecer você. Aí disse que ele falou para ela, olha, que sorte você teve, hein? Ela falou, sorte por quê? Ele falou, porque se eu não tivesse aparecido, hoje você seria a esposa. De um frentista e não de um homem, de um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Aí ela olhou para ele e falou, amor, não seja bobinho. Se você não tivesse aparecido, hoje ele seria um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E você seria um frentista. Você percebe? Isso aí contado por ele. Por que ele contou isso? Porque ele falou que quando ela falou isso, ele ficou pensando que realmente. Foi graças a ter casado com ela, os conselhos dela, o tipo de mulher que ela era, que ele pôde chegar onde ele chegou. E o homem sábio, ele reconhece isso. Olha, eu posso falar uma coisa para você? No alto dos meus 61 anos, eu vou te dizer, olha, o homem com a mulher certa do lado dele, não tem limites para onde ele pode chegar. Agora, o homem com a mulher errada do lado dele, aí sai da frente, ele vive no inferno. Nada que ele ganhar, nada que ele fizer, vai fazer com que ele saia do buraco. Eu não estou falando de mulher ruim e mulher boa, estou falando de mulher certa. Então, qual é o maior inimigo das mulheres? É algo que mora dentro delas, é a falta de autoconfiança, ela se sentir menosprezada, ela aceitar os detames da sociedade moderna, de hoje eu estou dizendo. Porque quando você olha para a história do mundo, é completamente diferente. É claro que antigamente, há muitos e muitos anos, é claro que em algumas culturas a mulher era desvalorizada, mas nós vivemos hoje, nós temos que focar hoje, quem vive de ontem é museu, eu estou falando dos dias de hoje. Hoje a mulher tem o espaço dela, a mulher tem o espaço dela em tudo quanto é lugar. E eu também não estou falando dessa nova linha de pensamento aí, que elas se chamam de feministas, mas de feministas não tem nada. Elas odeiam os homens, são contra os homens. Se dependesse delas, nós seríamos a última linhagem de pessoas na Terra. Ia acabar, porque mulher com mulher não gera filhos, entendeu? Então, nós seríamos a última geração sobre a Terra. Eu não estou falando dessas pessoas aí. Essas pessoas são dignas de pena. Essas mulheres hoje em dia que odeiam os homens, que querem colocar a mulher no patamar e tratam o homem com menos de zero, igual nesse filme maldito aí que passou recentemente, esse lixo chamado Barbie, que é um troféu, do começo ao fim, mostrando o homem como se ele fosse nada. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês, enquanto é tempo ainda. Tanto mulheres que estão me assistindo, quanto homens. homens e mulheres são iguais nos direitos. Todos os direitos que um tem, o outro tem também. Todos, porque são seres humanos. Têm o direito de ser respeitados, merecem ser amados, ser respeitados, valorizados e assim por diante. Agora, há uma diferença, aliás, há muitas diferenças entre os dois. E se cada um souber o seu papel exatamente, que eles se completarem, então é aí que tem a felicidade, o que é um casamento bem estruturado, um casamento feliz? É quando cada um sabe o seu papel. Então, qual é o maior inimigo das mulheres, na minha opinião? Porque você não precisa pensar como eu, claro. Se você pensa como eu, que bom. Se você não pensa, que pena. Vamos em frente. O canal é meu, eu tenho que falar daquilo que eu acredito, óbvio. Tem gente que não entende isso. A pessoa quer que eu faça um vídeo falando do que ela acredita. O canal é meu, o vídeo é meu, o tempo é meu, o microfone é meu, o celular é meu. Portanto, tem que ser aquilo que eu acredito. Agora, se você não gosta, por exemplo, faz sete minutos, nós somos aqui, você pode sair, não tem problema. De repente, você é uma dessas mulheres mimizentas de hoje em dia, que odeiam os homens e que acham que homem não serve para nada, então sai, o que você está fazendo aqui, vai? Se você viu que o assunto já começou a prender para outro lado, você gosta de perder tempo, eu não entendo, gente, assim. E se você é aquele tipo de homem que odeia as mulheres e que você gosta daquele negócio de macho alfa, beta, sigma, sigma, tigma, ligma, o raio que é tipo a tigma e tal, sai também, o que você está fazendo aqui, meu Deus do céu? Você achou que era um vídeo para rebaixar as mulheres? Eu não rebaixo ninguém, nem homens, nem mulheres. Eu sou casado. A minha esposa tem o papel dela, eu tenho o meu papel. O que eu sei é aquilo que eu acabei de dizer para você. O homem com a mulher certa do lado dele não tem limites de onde ele pode chegar. Mas por que, Ivan? Por que quando o Criador criou homens e mulher, porque está escrito isso na Bíblia e eu creio, porque eu creio no Deus vivo, então eu creio naquilo que está escrito na Bíblia. Se você não crê, fique tranquilo, se você é ateu ou ateu, fica tranquilo, não se sinta atacado. Não é esse o meu objetivo, mas eu tenho que falar do que eu acredito. Lá está escrito que ele criou homem e mulher, ambos ele criou, macho e fêmea. E quando ele, e ele criou os dois, e quando ele os apresentou, porque a mulher apareceu logo depois, ela já estava ali, mas ainda não se via. Quando ele abriu o peito do homem e tirou a mulher e disse, eis aqui, então Adão falou assim, o primeiro homem disse assim, tu és carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então veja, se complementam. Então se a mulher fizer o papel dela e o homem fizer o papel dele, que ótimo. Agora, por que o homem com a mulher certa do lado não tem limites para o que ele pode conseguir? Por que? Do lado dele, não é atrás não, hein? Não estou usando aquele ditado que eu abomino, né? Atrás de um grande homem, por que atrás? Eu não entendo por que isso. Eu ando junto com a minha esposa, a gente anda lado a lado, não fica ninguém atrás de ninguém, certo? Não tem maior e menor. Tem as posições que são diferentes, o papel de cada um que é diferente. Então por que que o homem com a mulher certa do lado não tem limites para o que ele pode conseguir? Porque para a mulher o Criador deu um poder que o homem não tem. A mulher, ela tem o poder de elevar o homem. Então o cara com a mulher certa do lado dele, ela o eleva, sabe o que é elevar? Subir. Ela faz com que ele suba em todos os aspectos. Na vida profissional, familiar, na vida sentimental, emocional, mental, financeira, tudo o que você puder pensar. Então a mulher, ela tem o poder de elevar o homem. E o homem, Ivan, o homem ele tem o poder de levar a mulher. Então ela o eleva e ele a leva. É só um ezinho, uma vogal a diferença. Ah, mas por que que é assim, Ivan? Não sei, mas eu sei que é assim. Nem tudo eu sei o porquê. E às vezes eu não preciso saber o porquê. Por exemplo, eu não preciso conhecer o mecanismo de combustível, a bomba de combustível de um carro para eu dirigir. Eu dirijo o meu carro mesmo sem saber como é que funciona. O que eu sei é que funciona. É isso. Tem coisas que você precisa saber como elas são. Você não precisa sair estudando o mundo inteiro para saber que aquelas coisas são daquele jeito. Basta você observar. Agora veja bem. Se o homem fizer o papel dele no meu casamento, qual o meu papel? Eu sou o mantenedor. Eu sou o protetor da minha família. Eu sou o sacerdote do meu lar. Ou seja, a vida espiritual da minha família, principalmente dos meus filhos. Ela é de minha responsabilidade principal. É de ambos. Mas a minha responsabilidade principal, eu sou a guarnição espiritual da casa. Espera-se de mim também como homem, como pai. Espera-se de mim também a autoridade com relação aos filhos. Um pouco mais de firmeza. Não é que a mãe não possa ter. Claro que pode ter. A mulher pode ter tudo isso. Mas esse, fundamentalmente, é o papel do homem. Certo? Mantenedor, protetor, proteger a família, cuidar da família, orar pela família, amar a família, tratar bem a família. E é claro que eu posso ser um pai, mesmo que eu seja um pai austero, severo, eu posso ser também amoroso. Claro, por que não? Por que eu não posso exercer a minha autoridade e ao mesmo tempo ser amoroso? Aliás, eu sou extremamente amoroso com meus filhos. E é assim mesmo. Mas isso não se confunde com autoridade. Mas qual é, Ivan, o maior inimigo das mulheres? É a baixa autoestima, a baixa autoconfiança, uma autoimagem arranhada. É ela deixar de viver para ela, para viver só em função do marido e dos filhos. Não está escrito em lugar nenhum que uma mulher tem que viver só em função do marido e dos filhos. Se ela fizer o papel dela, qual é o papel da mulher? Ela vai ser o esteio do marido. Ela vai ser também a casa. Reflete a imagem dela. Qualquer casa que você entrar, ela reflete a imagem da mulher, não é a imagem do homem. Eu não estou dizendo que ela tem que passar o dia, que ela tem que ser faxineira, pilotar fogão e tal. Não é isso que eu estou dizendo. Não ponha palavras na minha boca. Mas você entra em uma casa, você sabe quem é a mulher, a dona da casa? Pela casa que você vê. Porque a casa é o reflexo da mulher. Esse é o papel dela. Ela embeleza. Ela cuida. Ela cuida dos filhos. E cuidar não significa ser escrava. Cuidar, amar, proteger, orar. Ser um apoio também na vida do esposo. Porque eles se completam. Se não houver completude, não adianta. Então, eles são amigos. Eu sempre falo para os meus amigos. O camarada que a esposa não for a melhor amiga dele, o camarada que não puder conversar com a esposa, ter um diálogo, contar as coisas, é um camarada que está vivendo mal e que está condenado à tragédia. O casamento nunca vai ser bem sucedido. Então, qual é o maior inimigo das mulheres? É se sentir para baixo. É não valorizar a si mesma. É achar que não tem valor nenhum, que não pode nada. Porque, às vezes, o próprio marido chama de burra. Ofende. Às vezes, agride fisicamente. E ela vai aceitando isso. Ela vai aceitando porque ela vai começando a achar que não tem outro jeito. Ela começa a achar que ela não tem para onde ir. Que ela é 100% dependente dele financeiramente. porque ela aceitou isso lá atrás. Porque, veja, a vida que você tem hoje, eu não conheço você. Mas a vida que você tem hoje, foi você que aceitou. Não foi mais ninguém que aceitou. A vida que eu tenho hoje, ela é fruto dos erros ou acertos que eu cometi. E se eu estou vivendo uma coisa e estou aceitando aquilo, eu não posso reclamar. Por isso que tem aquela frase que diz assim, nunca reclame daquilo que você permite. Se você permite uma coisa, você não tem direito de reclamar. Então, tudo na sua vida dá para mudar. Você não é vítima. Qual é o maior inimigo das mulheres? É o vitimismo. Elas se acharem vítimas do negócio. Você não é vítima. Existem leis. Existe justiça no mundo. Mesmo que não dê para a gente quase ver, mas existem. Existem pessoas boas. E existe um Deus que está no céu. Mulher, você que está me assistindo, já que o vídeo é o maior inimigo das mulheres, eu vou falar diretamente para as mulheres agora. Mulher, acima de tudo, pode não existir justiça na terra, mas existe um Deus que enxerga tudo o que está acontecendo com você. Existe um Deus, aquele Deus que te criou, que está escrito na palavra dele, que antes que você fosse formada no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, ele já tinha um propósito para você. Você acredita nisso? Você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu porque você tem um propósito. Então, pode ser que você não tenha descoberto isso ainda. Agora, pode ser que você mora aqui no Brasil com o meu e você olha, mas não tem justiça aqui. Olha, no mundo vai ser muito difícil você encontrar justiça, mas tem uma coisa, há um Deus justo, a justiça dele nunca falha. Então, se você acredita nele, ora a ele. Peça forças, peça sabedoria, peça discernimento, peça proteção. E tem muita gente boa no mundo ainda. Parece para você que não. Eu sei, quando você olha assim, parece que só tem maldade, parece que só tem coisa ruim, mas não. Tem muita coisa boa no mundo, sabia? Muita, mas muita coisa boa no mundo. Tem coisa, tem gente boa também no mundo. É que a bondade, ela não faz barulho. Um beijo, uma carícia, um elogio, uma mão que se estende, ela não faz barulho. Agora, bomba, grito, briga, assassinatos, isso, terrorismo, isso faz barulho. E como isso faz muito barulho, você chega a pensar que não tem saída e tal, mas tem. Veja bem, qual é o maior inimigo das mulheres? É essa sensação dentro delas de que elas não valem nada, de que nasceu para ser mandada, que nasceu para pilotar fogão, que nasceu para ser escrava. E não é verdade. Deus não criaria a mulher para isso. Você já parou para pensar o seguinte? Ele não poderia ter feito com que os bebês nascessem de dentro do ventre do homem? Não poderia. E por que ele escolheu a mulher para isso? Sim, porque é ele que dá os seus filhos. É importante que você saiba o seguinte, você mulher que está me assistindo, você não sabe fazer espírito e alma. E você homem que está me assistindo também não. Você não sabe fazer seres humanos. O que você fez foi um ato sexual. Você emprestou uma semente, o outro emprestou uma semente também, e aí concebeu uma criança, certo? Um corpinho que começa a ser formado ali dentro. Mas veja bem, homem e mulher não sabem fazer unha, não sabem fazer pele, não sabem fazer olhos, não sabem fazer cabelo. O homem e a mulher não fazem isso. Eles não sabem fazer isso. Quem põe, o casal faz o ato sexual, mas é Deus que põe a alma e o espírito dentro daquele ser humano. É ele que transforma aquilo. Então veja, você foi formada assim. Você, homem que está me assistindo, foi formado assim. Então você é amado, você é amada por esse Criador maravilhoso. Então não há motivo para você ser o seu próprio inimigo. Os árabes têm um provérbio que eu gosto muito que diz assim, se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo exterior poderá ferir você. Eu sei que você cresceu anos ouvindo outra coisa. Você foi criado assim como eu, aprendendo erro em cima de erro em cima de erro. Então você começa a se achar desse tamanhinho assim. Mas você não é. Você vale todos os tesouros de um rei. Mulher, você que está me assistindo, você vale todos os tesouros de um rei. Homem, você que está me assistindo, você vale os tesouros de um rei. Vocês dois são importantes, mas hoje o título é o maior inimigo das mulheres. Por isso que eu estou falando mais diretamente com mulheres. Mas você, homem que está me assistindo, valorize a sua mulher. Ame a sua mulher. Trate-a bem. Valorize-a. Se alguma coisa não vai bem no seu casamento, sente-se e converse com ela. Você a ama. Se você a ama, se você fez votos de estar com ela, se você prometeu diante de Deus e dos homens estar com ela, vale a pena lutar pelo seu amor. Os filhos sofrem com tudo isso. E você, mulher que está me assistindo, assuma o seu verdadeiro papel. Você é valiosa. Você vale todos os tesouros de um rei. Trate bem o seu marido. Ame o seu marido. Trate-o bem. Honre-o. Respeite-o. Se alguma coisa não vai bem, sente-se e converse com ele. Você prometeu isso diante de Deus e dos homens. Lute pelo seu amor. Se você ama, lute pelo seu amor. Pense nos seus filhos também. Não se deixe enganar, esmagar, por esse mundo louco que nós estamos vivendo agora, por essa coisa que põe homens contra mulheres. De um lado, homens que tratam a mulher abaixo de zero. Do outro lado, mulheres que querem dizer que os homens não valem nada. Meu Deus do céu, que mundo é esse? Esse é o maior inimigo das mulheres. Essa coisa que vem de fora e que encontra aquela coisa que tem lá dentro e vai te corroendo aos poucos. Mas não deixe isso acontecer. E olha, eu vou renovar o meu convite para você. Eu estou deixando aqui no primeiro comentário e na descrição, eu estou deixando um WhatsApp, um número de WhatsApp. E estou convidando você para saber mais sobre o Encontro com a Vida que vai ser feito agora online. É uma imersão. São duas tardes comigo. e eu lá dentro da sua casa, no teu sofá, lá do teu lado. É como se a gente estivesse conversando. Só que diferente daqui, você vai poder conversar comigo também. Vai ser feito online. Você pode usar o celular, pode usar a Smart TV. Se você for assistir com a família, melhor ainda a Smart TV. Certo? ou no computador ou no notebook. Quanto maior a tela, melhor. Mas você pode assistir no celular também. O casal pode assistir junto. Pode ter mais pessoas junto. Uma inscrição só. Por quê? O online tem essa vantagem, pessoal. No mês de agosto, eu fiz aqui em Dayatuba, cidade do Amor, eu fiz uma imersão, Encontro com a Vida. Foi um sábado e domingo inteiro. Mas mais de 200 pessoas queriam vir e não puderam. Veio gente de várias partes do Brasil. Do sul, do norte, do nordeste, de todo lugar. Mas tinha gente que não podia vir. Por quê? Porque na imersão presencial tem passagem, tem hospedagem, deslocamento, uma série de coisas. Refeição que fica caro. Então nós decidimos, mais de 200 pessoas pediram, faz um online. E eu estou fazendo. Então serão duas tardes. Encontro com a Vida. Nós vamos mergulhar profundamente nesses temas. E sabe o que mais nós vamos falar? Eu vou ler aqui para você algumas coisas para eu não esquecer. Nós vamos falar, vou falar sobre os escravos do tempo. Você sabia que tem pessoas que são escravos do tempo? É o pior tipo de escravidão que tem. Nós vamos falar também sobre uma lição que o mestre dos mestres deixou. Jesus, o Filho de Deus, ele deixou e muita gente esqueceu. Nós vamos falar sobre o hábito mais destruidor que uma pessoa pode ter. Pode ser que você tenha e aí vai mal na sua vida. Vamos falar sobre o poder de decisão. Você leva um segundo para decidir. Para decidir, às vezes você leva uma vida inteira se arrependendo. Nós vamos aprofundar o assunto do maior inimigo das mulheres, mostrando como que você pode lutar contra ele. Tem também um tópico que eu gosto muito que chama-se Pais distraídos geram filhos destruídos. Isso aí para pais e mães é simplesmente fantástico. Nós vamos falar sobre o muro que separa você dos seus sonhos, da vida feliz que você deseja e merece. E o maior de todos os enganos que um ser humano pode cometer. O maior engano que nos foi ensinado. Então, mais uma vez, eu te peço. Aí, se você quiser saber mais e quiser se juntar a mim, eu estou deixando o WhatsApp aqui na descrição e no primeiro comentário. Você liga a minha equipe e vai te explicar tudo. E eu quero você comigo lá. Eu quero estar dentro da tua casa, do teu lado. É como se eu estivesse segurando na sua mão e a gente conversando. Aqui o vídeo é curto. Vocês sabem, não dá para aprofundar tanto isso. Agora, eu espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha te ajudado de alguma maneira. Então, eu vou te pedir. Deixa o teu like ou o teu dislike. Compartilha isso daqui. Essa live. E principalmente, essa live não, esse vídeo. E principalmente, por favor, comente. Comente. Você conhece o maior inimigo das mulheres? Faz sentido o que eu falei para você? Que o cara com a mulher certa do lado não tem limites para onde ele chegar, mas o cara com a mulher errada, ele só afunda. Faz sentido para você? Você concorda comigo que homens e mulheres devem ser tratados com o mesmo respeito porque são seres humanos? Você concorda comigo sobre o papel de cada um? Não tem problema se você não concordar. Eu amo ler os comentários. Eu gasto horas lendo os comentários. E alguns eu até respondo. A única regra que eu ponho aqui, você sabe qual é? Se puser palavrão ou xingamento, aí eu apago porque é falta de educação. Não precisa disso. Você pode discordar, sua opinião é respeitada e fica tudo bem. O que eu não entendo é a falta de educação de algumas pessoas. Olha, você sabe que o meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Eu lhe desejo, te agradeço muito por ter estado aqui comigo. Vou aguardar ler o seu comentário assim com o maior prazer do mundo. Vou esperar que você compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também possam se beneficiar. E principalmente, vou esperar você no encontro com a vida. Serão duas tardes que você nunca mais vai esquecer. E olha, se você que está me assistindo é uma das 35 pessoas que esteve aqui presencialmente comigo em Dayatuba no Encontro com a Vida, escreve aí. Escreve aí para as pessoas saberem que não é mentira. Escreve aí o que foi para você. Eu desejo ler o seu comentário. E como eu disse, amo ler os comentários. Deus te abençoe. Abençoe você ricamente. Que você tenha uma ótima noite. Que você tenha ótimos sonhos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua comida, seu trabalho, seu dinheiro, seu sono, seus sonhos e principalmente as pessoas que você ama e que também amam você. Eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.